Olá, crianças! Tudo bem? Agora eu vou explicar para vocês a nossa atividade aqui nessa folhinha do trânsito. Então, não esqueçam de colocar o nome. E antes da gente começar a nossa atividade, eu vou explicar para vocês o que é o trânsito. Quando a gente fala trânsito, vamos descobrir o que significa essa palavra? Vamos lá! O trânsito. Trânsito é um movimento de pedestres. Quem são os pedestres? Nós, as pessoas que andam a pé na rua, na calçada, são os pedestres. Então, o trânsito é um movimento de pedestres e de veículos nas ruas, nas avenidas e nas estradas. Então, olha só, agora a gente aprendeu o que é o trânsito. É um movimento de pessoas, de carros, de ônibus, de motos, nas ruas, avenidas e estradas. Aqui a gente tem uma cidade desenhada, vocês estão vendo? Como toda cidade tem prédio, tem casas, tem padaria, tem farmácia, tem loja, tem carros, tem ônibus, tem pedestres andando na calçada, na rua, certo? Então, vamos observar um pouquinho essa imagem aqui dessa cidade. No trânsito, meus amores, nós temos algumas regrinhas para que a gente respeitar e para evitar acidentes. Então, tanto no trânsito de pedestres quanto de automóveis, de motos, de carros, a gente tem algumas regrinhas, alguns sinais para nos ajudar na locomoção, para não virar bagunça e também para prevenir e evitar acidentes. Vocês conseguem ver aqui nessa cidade, nessa imagem, alguns sinais de trânsito para nos orientar e para prevenir acidentes? E aí, olha bem direitinho o que vocês estão vendo aí. Olha, nós achamos uma placa de trânsito. Vocês estão vendo essa placa? Tem a letrinha E no meio e tem um tracinho em cima. Vocês sabem o que significa essa placa? Significa que é proibido estacionar o carro ou a moto aqui nesse lugar. Então, quando a gente ver essa placa aqui, o E com a fatinha na frente, significa que a gente não pode estacionar o carro ou a moto ou ônibus aqui nesse lugar. Então, a gente vai levar uma multa, certo? Então, essa é uma plaquinha do proibido estacionar. O que mais que vocês estão vendo aí? Tem algum sinal de trânsito para orientar os pedestres e os motoristas? Ah, professora, eu achei a faixa de pedestre. Para que serve a faixa de pedestre? Serve para os pedestres atravessarem em segurança a rua. Vocês já viram que aqui na nossa escola tem faixa de pedestres? O que significa que os motoristas têm que parar para que nós, pedestres, possamos atravessar a rua em segurança, certo? Tem mais algum aí, pessoal? Mais algum sinal de trânsito? Tem, professora. Olha, tem esse aqui, o semáforo. Vejam, tem os semáforos do motorista e os semáforos do pedestre, que fica aqui embaixo, ó. O semáforo do motorista tem três cores. O vermelho, que ele tem que parar. O amarelo, que ele tem que parar e ter atenção. E o verde, que ele pode seguir. Nós podemos nos orientar para atravessar a rua por esse semáforo? Sim. Quando a cor estiver no vermelho, significa que os carros estão parados. Então, a gente vai poder atravessar a rua. Professora, mas e se tiver o semáforo de pedestre, que é esse aqui embaixo? Então, a gente vai observar o semáforo de pedestre. Se o homenzinho ficar no vermelho, nós não podemos atravessar. E se o homenzinho ficar no verde, nós podemos atravessar. A rua em segurança pela faixa de pedestres. Então, gostaram dessa figura? Olha, tem tudo que tem numa cidade, né, pessoal? Então, pintem bem bonito para a professora. E depois, a gente vai aprender um pouquinho sobre alguns dos sinais de trânsito. Vamos lá. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o semáforo de pedestres. Que é esse aqui, ó. Que fica aqui embaixo no semáforo na rua. Vocês já viram? Lá na rua Prudente de Moraes, na Rua do Comércio, tem esse semáforo para a gente ver. Isso mesmo. Vamos aprender um pouquinho como ele funciona? O semáforo de pedestres orienta o movimento de atravessar ou aguardar no passeio. Então, olha só. Quando a gente olha aqui no semáforo de pedestre, ele vai estar mostrando para a gente se a gente pode atravessar a rua ou se a gente tem que aguardar lá na calçada até o semáforo ficar verde. Então, vamos ver. Aqui nós temos essas duas imagens lá no semáforo de pedestres. Tem o homenzinho parado e o homenzinho andando. Então, quando o semáforo acender a luz vermelha do homenzinho parado, significa que o sinal está vermelho e que nós, pedestres, não devemos atravessar. Nós devemos ter atenção e aguardar um pouquinho até o semáforo ficar verde. Então, quando a gente tiver esse semáforo aceso, a gente não pode atravessar a rua, tá bom? Professora, mas e se o verde estiver aceso? O verde significa que a gente pode atravessar. Então, os carros vão estar parados e nós, pedestres, podemos atravessar a rua. Mesmo com o semáforo vermelho ou verde, a gente tem que tomar cuidado e sempre olhar os dois lados antes de atravessar. Então, no semáforo de pedestres, tem essas duas imagens e essas duas cores. O vermelho do homenzinho parado, a gente tem que aguardar, não podemos atravessar. O verde, com o homenzinho andando, nós podemos atravessar com atenção, mas antes devemos olhar para os dois lados, certo? Muito bem, então vamos para outra parte aqui da folhinha. Vamos lá. Agora, a gente vai fazer a atividade. Nós estamos vendo aqui o semáforo dos motoristas. E o semáforo dos motoristas tem três cores, o vermelho, o amarelo e o verde. O vermelho, quer dizer, a atenção, que tem que parar. O amarelo, a atenção. E o verde, que pode passar. Então, vamos pintar as cores do semáforo corretamente? Vem comigo. Olha só, então pintei a corzinha aqui de cima. Quando a corzinha aqui de cima no semáforo está vermelho, o que significa, pessoal? Significa que a gente tem que ter atenção? Então, significa que o carro pode passar ou significa que o carro tem que parar? Significa que o carro tem que parar. Então, a gente vai ligar com a cor vermelha aqui no pare. Então, quando tiver o vermelho, o motorista tem que parar. Muito bem. Agora, a gente vai pintar o do meio. O do meio é a cor amarelo. Quando acende a luzinha amarela, tem muito motorista que passa correndo, né? Para aproveitar, mas não pode. O amarelo, a gente tem que parar. O carro também tem que ter mais atenção, porque alguém pode estar atravessando. Então, nós motoristas temos que tomar cuidado. E nós pedestres também, na hora de atravessar a rua. Então, se o semáforo estiver no amarelo, significa que a gente tem que ter atenção ou que o motorista pode passar? Significa atenção, né, meus amores? Então, a gente vai ligar aqui com o lápis amarelo o atenção. Amarelo é a atenção, certo? Agora, a gente vai pintar a cor verde aqui no semáforo. Quando a luzinha verde acender, o que significa no nosso semáforo? Que o motorista tem que parar? Que o motorista pode passar? Ou que ele tem que ter atenção? Significa que ele pode passar. O verde, ele pode andar. Ele pode passar. Continuar andando. Então, no semáforo dos motoristas, tem essas três cores. Vermelho, amarelo e verde. O vermelho, o motorista tem que parar. O amarelo, ter atenção. E o verde pode passar. Ok? Então, pintem o semáforo bem bonito. E liguem com as cores corretas, tá bom? Agora, aqui no número 2. Pinte o semáforo que indica que podemos atravessar a rua. Então, aqui nós temos as duas luzes do semáforo. Qual é o semáforo que a gente pode atravessar a rua? É esse aqui com o homenzinho parado? Ou esse daqui com o homenzinho andando? Esse daqui. Então, quando acender a luzinha verde desse homenzinho aqui andando, significa que a gente pode atravessar. Mas, antes de atravessar, não podemos esquecer de olhar para os dois lados. Então, a gente vai pintar esse daqui. Muito bem. E olha só aqui o número 3. O Pedrinho quer chegar em segurança do outro lado da rua. Então, para ele atravessar a rua, depois de olhar o semáforo, ele tem que atravessar na faixa de pedestre. Então, olha só aqui a faixa de pedestre. Mas, olha quantos caminhos tem aqui para o Pedrinho escolher. Mas, só um caminho vai levar ele com segurança até do outro lado da calçada. Qual que é? Vamos ver. Esse primeiro caminho aqui. Será que vai levar o Pedrinho até do outro lado da calçada em segurança? Vamos ver. Ele começou por aqui. Ixi, aqui parou o caminho. Então, não pode. Vamos ver se esse caminho aqui podemos continuar. Nossa, o Pedrinho parou no meio da faixa de pedestre. Então, esse caminho aqui eu não posso atravessar. Vamos ver o próximo caminho? Vamos lá. Último caminho. Olha só, o Pedrinho está vindo. Por enquanto, está tudo bem. Opa, aqui parou. Não tem como. Vamos continuar do outro caminho. Aí, ele subiu. Subiu. Nossa, mas o Pedrinho ainda está aqui na sarjeta. Então, não podemos atravessar nesse aqui também. Então, esse aqui não posso. Esse não. Está errado. Esse também está errado. Vamos ver se o caminho do meio está certo. Leva o Pedrinho em segurança no outro lado da calçada. Vamos lá. O Pedrinho está andando aqui. Não tem nenhum caminho errado. E olha, ele chegou no outro lado da calçada. Então, qual é o caminho correto? É esse aqui. Então, vocês vão pintar o caminho correto que o Pedrinho vai usar para atravessar a rua na faixa de pedestre até chegar em segurança aqui na calçada. Certo, meus amores? Então, pinta o Pedrinho, pinta a calçada. E a gente finaliza essa atividade, então, sobre o trânsito. O trânsito não é importante só para adultos, não. É importante para crianças também. Nós devemos conhecer as regrinhas do trânsito, as plaquinhas para prevenir e evitar acidentes. Tá bom, lindos? Então, façam com bastante atenção e não esqueçam de me mandar fotos. Tchau. Tchau.